Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o seu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem!